salve rapa salve massa vou tentar ser menos chato menos retundante pra mim voltar na Bahia e receber esse título é muito simbólico porque a minha mãe saiu da Bahia do interior da Bahia e ela saiu daqui humilhada ela saiu se sentindo a pior de todas e foi pra São Paulo chegou lá com 15 anos e a vida nunca foi fácil eu queria que a minha mãe estivesse viva pra ver isso agora porque se tem uma pessoa que tinha tudo pra ser errado na vida sou eu eu tenho total noção que eu não tinha capacidade nenhuma de escrever letra de rap nenhuma entende? então enquanto eu ouvia as pessoas falando eu ficava pensando comigo será que isso é verdade mesmo? isso vai acabar de uma hora pra outra porque não é possível que esses caras estão dizendo que eu sou doutor que eu fiz um monte de coisa porque na real a gente nunca teve essa noção do que ia acontecendo depois porque era tudo em tempo real o agora o agora era muito difícil não dava pra prever futuro era questão também de pagar a conta e pôr comida na mesa e as coisas se misturavam dificuldades individuais e coletivas eu tenho muita coisa pra falar e eu preciso agradecer por ser DJ KLJ por ser um dos caras mais honestos que eu conheci na minha vida Ice Blue por ser meu irmão, meu parceiro Ed Rock por ser a melhor voz do rap nacional companheiro, braço forte, voz forte eu tenho que dizer que eu tenho o melhor grupo que eu podia ter certo? eu sempre fui um cara solo filho único, sozinho na vida e encontrei neles irmãos hoje nós somos família a maior herança que o Racionais tem é se amar estar os quatro juntos até hoje sem eles eu não jamais jamais eu seria Mano Brown sem Ed Rock, KLJ e Ice Blue jamais uma que sozinha eu não ia querer que era solidão demais o Blue por ser o cara visionário inteligente que acreditou em mim desde o começo meu maior investidor é o Blue desde o começo eu não sei como ele podia acreditar em um cara igual eu tem que amar acreditar e a nossa família família Santa Rita certo? meu sobrinho está aqui que sempre foi o nosso apoio nosso terreiro botou comida na nossa mesa deu o teto para a gente se abrigar ajudou muito minha mãe quando chegou em São Paulo sem nada pessoas que na minha vida foram fundamentais eu ficaria aqui agradecendo muitas pessoas esqueceria algumas eu fui um cara criado em terreiros pelo menos quatro terreiros de Caldoblé durante a minha vida Dona Maria Luisa Dona Maria Luisa Vó Esperança Tia Zesa Tia Nina Paisaque e formaram o nosso caráter de lutar pela vida de ser homem no melhor sentido da palavra homens tem muitos defeitos agradecer a Bahia por esse reconhecimento tinha que ser na Bahia mesmo que é o que eu ostento é o meu lado étnico que eu mais ostento que eu tenho muito orgulho de cantar e falar o tempo todo que eu sou afro-baiano certo tenho também descendência europeia vocês percebem mas vocês também tem certo não adianta rir não estamos no Brasil só posso agradecer e o DJ já está posto parabenizar parabenizar aquela moça que quando eu cheguei estava cantando aquela moça bonita beautiful ladies beautiful ladies in the house se elas puderem estar comigo aqui vai ser melhor ainda meu Deus como é que canta assim nossa estou aqui me tremendo na base toda então vai forte abraço sincero diretamente do 011 São Paulo Brasil aqui Bahia onde o Brasil é mais Brasil descendente de Cuxi sempre fui sonhador é isso que me mantém vivo essa é do meu parceiro vamos respeitar a voz forte da zona norte é de rock essa aí não dá para ser qualquer intérprete para essa música pode ser qualquer um manda aquela lá chama meu vulgo pecado ó ó essa não essa não essa não essa é do essa é do essa música essa música desafio foi a música da pandemia então vai deixa eu falar para você tudo 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 faz mal logo mais vamos arrebentar no mundão tchau se você se você o senhor vai Tira os olhos, vê se me erro, eu durmo pronto pra guerra e ou não era assim Eu tenho ódio, eu sei e quero tal pra mim Fazer o que se é assim, me tá louca, cabulosa Eu prefiro rosas, eu que, eu que sempre quis o lugar Gravada e limpa, se inveja como o mar, secas, branca Uma seringueira com balança, desligando o vipo assentado de criança Não, Pokémon Vai pro quadrado Quanto mais tempo eu vou resistir Eu já vi meu lado bom, não tem rir Meu anjo do perdão foi bom, vai estar fraco Culpa dos irmãos, do espírito opaco Eu queria ter, pra testar e ver O balote com glória, fogo lá Eu vou lá de pacote, assim Isso que eles querem, vai pegar Jogar meu rede e ver Vários pular, dinheiro é foda Tá bom de favelada, é bom, guela Da crise para os pedra, não vem, tá esfarela Vou jogar pra ganhar o meu Onde vai e vem, porém Quem tem, quem não precisa, só de ninguém O que tiver que ser, será Tá escrito nas estrelas, vai Recalma com Deus, imagina nós de áudio Onde se tô indo, aqui, indo ali Só ponte, vai E do capão, não apurar Vou colar na peneira, do sombento Ou na fundão, no pião De tanto sol lá, o luar representa Ouvido cassiano, os gabé não aguentam Vai se não der, ligou O que que tem, importante a nós aqui Juntando que vem, o caminho Da felicidade ainda existe É uma trilha estreita e bem a salva triste Quanto cê paga pra ver sua mãe agora E nunca mais ver seu pivete E bora da casa, dá o carro Uma bloca e uma fal Sobe certo de joelho, mil e cem degrau É quente, é mil grau O que o guerreiro diz O promotor, só o homem Deus é o juiz Enquanto o Zé Paul vinha Pedejava a cruz E o canário, fadado Cuspiu e Jesus Ó, as quarenta e cinco Do segundo arrependido Sobe perdoado, é Dimas, o bandido É louco, bagulho Arrepia na hora Porque Dimas, primeiro Vida louca na história Digo, glória É assim que Deus tá aqui Só quem é Vai, só quem é Vai sentir E meus guerreiros de fé Quero ouvir, quero ouvir Meus guerreiros de fé Quero ouvir Porque programado pra morrer Nós é Certo é, certo é Dê no que der Que firmeza Não é questão de luxo Não é questão de cor Não é questão de fortura Alega o sofridor Não é questão de presa Nem por A ideia é essa miséria Traz tristeza e vice-versa Inconscientemente Vem na minha mente Teiro Na loja de tênis Olhar do parceiro Feliz De poder comprar O azul O vermelho O balcão O espelho O mistóquio A modelo Dinheiro é E abre as portas É Dos castelos de areia Quem quiser Preto e dinheiro Só palavras e vai É Então mostra pra esse school Como é que faz E seu enterro foi dramático Como o blues antigo Queima de estilo Me perdoe de bandido Tempo pra pensar Quer parar Quem cê quer Viver pouco como Ou muito como Às vezes eu acho Que todo preto como eu Só quer um terreno No mato Só seu Sem luxo Descalço Nada no riacho Sem fome Pegando As frutas no cacho Aí É o que eu acho E quero também Mas em São Paulo Eu usei uma nota de cem Vida louca Porque o guerreiro de fé Nunca gela Não agrada o injusto E não amarela O rei dos reis Foi traído E sangrou nessa terra Mas morrer como um homem É o prêmio da guerra Vai só Conforme for Se precisar Afogar no próprio sangue Assim será Nosso espírito é mortal Sangue do meu sangue Entre o corte da espada E o perfume da rosa Sem menção ao rosa Sem massagem A vida é louca Negou Velho eu tô de passagem A Dimas o primeiro Saúde guerreiro Dimas 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 Dimas